Música Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim O que a gente aprende com essa palavra? Me esvazio de mim O próprio Deus, Jesus, se esvaziou de si mesmo Em Filipenses 2,7 diz Mas a si mesmo se esvaziou Assumindo forma de servo A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte Morte de cruz Quando eu e você Conseguimos nos esvaziar de nós mesmos É quando damos lugar Para que o Santo Espírito do Senhor Possa habitar em nós E isso é muito difícil Porque o nosso orgulho A nossa vaidade O nosso eu Não gosta de dar espaço Para nada e nem para ninguém Sempre ele grita mais alto Pedindo por espaço Para que a sua vontade seja feita Mas quando você diz assim A casa é sua Faz de mim Faz de mim a tua morada E você tem consciência De que você quer sim Entregar o seu eu Né? Entregar Assumir a sua cruz E segui-lo Você consegue Sacrificar o seu eu Ou seja As suas vontades Os seus pensamentos Os seus sentimentos Para dar voz E espaço Para que os pensamentos Sejam os de Deus Para que a vontade Seja dele Como a gente diz Diariamente em orações Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como no céu Então hoje Se você ainda não fez isso Você vai começar A exercitar E praticar Isso De dar espaço De dar lugar A ele Ao espírito dele Que ele habite Em você Porque a boca Fala Do que o coração Tá cheio E a sua boca Só vai exprimir Palavras boas Se o seu coração Tiver cheio Do espírito dele Então medite sobre isso Se você ainda não tem Peça Para que ele acrescente Você Esse desejo Para que através Desse desejo Você comece a buscá-lo De toda a coração Tiver que ele acrescente Tiver que ele acrescente